E aí família, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Lá tem umas roupas muito daora. Então cola aí na descrição e passa lá na loja e usa meu cupom ISHIDA5. Assim vocês vão ter 5% de desconto em tudo que cês compraram lá na loja, fechou? Talvez se eu tentasse, mas eu conseguiria desvendar esses secretos. Seu medo parar de preocupar. Encontrar minha paixinha, descobrir se você tá comigo mesmo. E parar de me enganar. Não quero lembrar. Por quanto tempo você ia ficar lá? Mesmo que resete eu ainda vou lembrar. Cada vez me move, cada vez se partiu. Já não tenho mais nome, só de um desespero frio. Será que você ainda vai voltar? Será que eu consegui ir em perdoar? For your music on a beat. O dia está belo lá fora. Memórias me levam ao sofrimento eterno. Fantasmas vagão por aqui nessa hora. Nesse passeio no inferno. O dia esfriou. Com você aqui, eu não sei mais qual a diferença entre chorar e sorrir. Talvez eu esteja errado, mas não vou me arrepender. Só resta um coração quebrado. Traz mais um motivo pra se perder. E aonde você se encontra? Será que dá pra me ouvir? Dizem que o veneno já passou, mas se eu tenho que acabar aqui. Leia meu pensamento. Quer passar por os maus tempos? For your music on a beat. Ah, por quanto tempo você ia ficar lá? Ah, mesmo que resete, eu ainda vou lembrar. Cada vez me move, cada vez se partiu. Já não tenho mais nome, só de um desespero frio. Será que você ainda vai voltar? Será que eu consegui me rendoar? Você acha que alguém consegue mudar? Apenas se tentar. Pra uma alma amacurada já não existe saída. Perigos impuros pagaram tua própria vida. Por culpa de alguém quebrarei uma promessa minha. Uma promessa minha. Uma promessa minha. Por culpa de alguém. Perdi tudo que eu tinha. For your music on a beat.